Bom dia a todos. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Silvio Monteiro, doutor Ido, professor Marcelo, presente, Ailton Fenemê, Onildo Francisco dos Santos, professor Abelino, Alberto Setnarski, professor Assis, Bira do Banco, Carlos Machado, Edson Selle, Gilberto Melo, José Vieira, Leandro Danifer, Lúcia Estocco, Luiz Monteiro, Luiz Paulo, Mário Temperasso, Nina Singer, Tadeu Camargo, Wilson Cabelo. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 42ª sessão ordinária do 1º período legislativo de 2014, aos 10 dias do mês de julho de 2014, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sergis Mundo Salata, presidido pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador professor Marcelo, realizou-se a 42ª sessão ordinária do 1º período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos de aberta sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedido à leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficios do Poder Executivo 404 a 408, 413 e 417 de 2014, e ofícios circulares 5 de 2014. Diversos de destino legislativo, foi apresentado o projeto de lei 386 de 2014 dos vereadores José Vieira e Bira do Banco, aprovados os requerimentos 66 e 67 dos vereadores Wilson Cabelo e Alberto Setnarski, respectivamente. Elidas as indicações como seguem. 4.974, 5.012, 5.013 do vereador Alberto Setnarski. 4.975 a 4.977 do vereador Alberto Setnarski. 4.978 a 4.981 da vereadora Lúcia Estoco. 4.982 a 4.986 do vereador Unildo. 4.990 a 4.994 da vereadora Mário Temperasso. 4.995 a 4.997 do vereador Doutor Hidro. 4.998 a 5.002 do vereador Wilson Cabelo. 5.003 e 5.004 do vereador Tadeu Camargo. 5.005 e 5.006 do vereador Edson Selly. 5.007 a 5.0011 do vereador Leandro Danifer. 5.0014 do vereador professor Marcelo. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador professor Abelino fez uso da palavra em tribuna e, a seguir, passou-se a ordem do dia da presente sessão, ocasião que foram aprovados os projetos de decreto legislativo 1.267, 1.266 e 1.268 e os projetos de lei números 373, 379, 380 e 381. Em seguida, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores Onildo e Lúcia Estoco para falarem em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada a outra para o dia 5 de agosto de 2014, no horário regimental. Para constar, foi lavrado a presente ato que depois de lida é achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão, presente ato. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente. Primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2014. Do Poder Executivo, ofício 402, encaminhando os projetos de leis ordinárias, número 192, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 1.029.519,45. Secretarias de Viação e Obras Públicas e de Segurança. 193, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 41.700,00. Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo e de Segurança. Número 194, que autoriza a alteração do Código de Elemento de Despesa no orçamento geral do município. Ofício 414, em resposta ao requerimento 62 do vereador Carlos Machado sobre informações relativas aos estagiários vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Ofício 423, encaminhando para aprovação o primeiro termo adjetivo ao convênio 109, de 2013, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. E o primeiro adjetivo ao termo de convênio 112, de 2013, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais e o centro de amparo ao menor Nossa Senhora do Monte Claro. Ofício 432, encaminhando cópia das leis a seguir devidamente sancionadas. 2.426, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 571.603,84, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 2.428, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 670.750,00 para a Secretaria Municipal de Saúde. 2.429, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 181.750,00 para a Secretaria Municipal de Saúde. 2.432, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 391.596,00 para a Secretaria Municipal de Saúde. 2.433, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 1.244.000,00 para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Segurança. 2.434, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 523.348,64,00 para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 2.435, que denomina de Ivo Voicicievicz, uma das vias públicas de São José Pinhais. 2.437, que denomina de Rua Pastora Maria Lúcia Nunes Basso, uma das vias públicas de São José Pinhais. e 2.438, que denomina de Rua Iolanda Vendramim da Silva, uma das vias públicas de São José Pinhais. O ofício 434, em resposta ao ofício 832, de 2014, da Assembleia Legislativa, solicitando regularização e legalização da situação de 200 profissionais graduados pela Vise Vale. O ofício 437, encaminhando cópia da Lei nº 2.436, devidamente sancionada, que institui a parada segura, destinada a oferecer maior segurança aos usuários do transporte coletivo do município de São José Pinhais e das outras providências. O ofício 439, encaminhando para aprovação o primeiro aditivo ao termo de recuperação técnica 1 de 2013, firmado entre o município de São José Pinhais e o Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro. O ofício 440, encaminhando resposta ao requerimento nº 65, de 2014, do vereador professor Abelino, solicitando informações da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. O ofício 442, encaminhando cópia das leis nº 2.439, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, de R$ 206.865, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Segurança. 2.440, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, de R$ 80.000, para a Secretaria Municipal de Saúde. 2.441, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, de R$ 60.000, para a Secretaria Municipal de Saúde. E 2.442, que transfere imóveis de propriedade do município de São José Pinhais para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, todas devidamente sancionadas. O ofício 443, em resposta ao requerimento 66 de 2014, do vereador Wilson Cabelo, solicitando informações sobre o Comitê Gestor Municipal. O ofício 445, em resposta ao requerimento 67, do vereador Alberto Satinarski, encaminhando cópia do contrato 252 de 2013, celebrado entre o município de São José Pinhais e a empresa construtora Maurito Limitada. O ofício 446, encaminhando para aprovação o termo de convênio 8 de 2014, firmado entre o município de São José Pinhais e a Associação para a Vida Sem Drogas. O ofício 449, encaminhando para aprovação dos projetos de lei nº 195, que altera dispositivos da Lei nº 2.297, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o imóvel com área de 1.839 metros quadrados. 196, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 8.967.24,00, para a Secretaria Municipal de Finanças e a Secretaria Municipal de Saúde. 197, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 148.950,40,00, Secretaria Municipal de Saúde. 198, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 6.665.000,00, prévio São José. O ofício 452, encaminhando para conhecimento ao relatório da estimativa de receita para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2015. O ofício 456, de 2014, encaminhando para aprovação o primeiro adjetivo ao termo de cooperação técnica 116, de 2013, firmado entre o município de São José Pinhais e a Chatecor do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. O ofício 457, encaminhando para aprovação o projeto de lei número 200, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 150.000,00, Secretaria Municipal de Saúde. Número 201, que autoriza o crédito adicional especial de R$ 141.842,31,00, para a Secretaria Municipal de Segurança. Número 202, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 6.670.000,00, para a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Governo e Gabinete do Vice-Prefeito. Número 203, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 761,14,00, para a Secretaria Municipal de Saúde. Número 214, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 417.000,00, para a Secretaria Municipal de Segurança e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Número 205, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 9.168.241,98,00, para a Secretaria Municipal de Saúde. Oficio 463, de 2014, encaminhando para aprovação o termo de cooperação técnica celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Oficio 464, de 2014, encaminhando para aprovação o projeto de lei 199, de 2014, que dispõe sobre a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos irregulares e imóveis urbanos no município de São José dos Pinhais. Diversos comunicados, abaixo aí tem escrito no expediente o número dos comunicados do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. Oficio Circular 13, de 2014, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos ao Fundo de Assistência Social, destinado ao costeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Oficio 1668, de 2014, da Secretaria de Estado da Educação, em resposta ao ofício 220, de 2013, DPL, de Autoria dos Vereadores, professor Marcelo, Onildo e Gilberto Meiello, sobre a construção de escola no Jardim Carme. Informação 8, de 2014, da Receita Estadual, em resposta ao requerimento 52, de 2014, do vereador professor Assis, informando a arrecadação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Oficio 318, do Ministério da Fazenda, em resposta ao requerimento 53, de 2014, do vereador professor Assis, sobre impostos arrecadados no município. Oficio 766, de 2014, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros autorizado pelo Ministério das Cidades, no valor de R$ 147.650,00, que tem por objeto recapeamento. Oficio 853, de 2014, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 342.739,00, firmado com o município de São José de Pinhais, que tem por objeto a construção do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Oficio 854, de 2014, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros autorizado pelo Ministério das Cidades, no valor de R$ 1.997.442,48, cujo objeto é o Parque Linear do Rio Ressaca, em São José dos Pinhais. Oficio 855, da Caixa Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros autorizado pelo Ministério das Cidades, cujo objeto é o Parque Linear do Rio Itaqui. Oficio 574, da Copel, em resposta à indicação 4.655, do vereador Wilson Cabelo. Comunicados, 6.1708, 6.1709, ao 153, 853, e 20, 19, 08, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Fundo Municipal de São José dos Pinhais. 2.0708, do PR-07983, barra 2014, da empresa OEM, em resposta à indicação 4.914, da vereadora Lúcia Estoco. Oficio 1503, da Infraero, em resposta ao requerimento 58, 2014, dos vereadores Carlos Machado, José Vieira, Tadeu Camargo, Bira do Banco, Leandro Daníper e professor Assis. 2.0708, do Poder Legislativo. Memorando 20, de 2014, do Departamento Financeiro e Contábil, encaminhando o balancete financeiro de junho de 2014. Projeto de Lei 387, de 2014, do vereador professor Marcelo, que dispõe sobre instituição de multa, quando constatado maus-tratos e abandono de animais e de outras providências. Projeto de Lei 388, do vereador professor Marcelo, que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, no município de São José dos Pinhais, em intuito de se adequar à Lei Estadual 353, de 2013. Projeto de Lei 389, de 2014, da vereadora Nina Singe, que denomina de rua Dorico Burakovs, que é uma das vias públicas de São José dos Pinhais. Requerimento nº 69, de 2014, do vereador Leandro Danifere, que seja encaminhado ao Poder Executivo, o seguinte pedido de informação. Resposta ao protocolo 24912, de 2014, acompanhando de uma baixa assinada, reforçado pela indicação 4.250, solicitando uma lombada na Avenida Guatupé, indicação 5.015. Colocamos em discussão o requerimento nº 69, da autoria do vereador Leandro Danifere. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 5.015, do vereador Professor Marcelo, ao Poder Executivo, que envia um projeto de lei com o mesmo conteúdo normativo do Decreto Municipal 35 de 2010, Procrama de Controle Ético da População Canina e Felina, revogando o decreto, tão logo seja aprovado ao referido projeto de lei. Indicação 5.016, do vereador Ailton Fenemê, ao Poder Executivo. Estudos visando a instalação de redutor de velocidade na rua Antônio Rubens Silveira, próximo ao nº 25, Jardim Que Sonho, bairro Bode do Campo. Indicação 5.017, do vereador Alberto Setnarski, ao Poder Executivo. Para quem realiza a substituição de areia por piso na quadra esportiva, localizada no final da rua Floresta, com a rua Abílio Moresc, bairro Ouro Fino. Indicação 5.018, do vereador Alberto Setnarski, ao Poder Executivo. Para quem realiza a implantação de superantipó em frente ao comércio Escola Os Pinhais, localizado na rua São José Maria Escrevasse, em número da Colônia Avencal. Indicação 5.019, do vereador Alberto Setnarski, ao Poder Executivo. Para quem realiza a implantação de superantipó em frente ao comércio Solar da Wanda, localizado na rua João Lipinski, sem número da Colônia Malhada. Indicação 5.020, do vereador Alberto Setnarski, ao Poder Executivo. Para quem realiza a implantação de superantipó em frente ao comércio Chacra, quatro estações, localizado na rua Campestre, sem número da Campestre da Malhada. Indicação 5.021, da vereadora Lúcia Estoco, ao Poder Executivo. Que determine com urgência a implantação de rede de abastecimento de água e rede de coletora de esgoto, nas ruas Joaquim Alves Fontes e Maria Fontes Machado, no bairro Costeira. Indicação 5.022, da vereadora Lúcia Estoco, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 3.095, que determina a instalação de iluminação ao longo da pista de caminhada existente no ginásio de esportes Roberto Siquela, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.023, da vereadora Lúcia Estoco, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 3.093, de 2013, que determina o alargamento da pista de caminhada existente no ginásio de esportes Roberto Siquela, na Bordo do Campo. Indicação 5.024, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo. Que determina a instalação de uma travessia elevada em frente ao Centro de Educação Estrelinhas de Jesus, na rua Marco Aurélio Rosa, nº 366, bairro Bordo do Campo. Indicação 5.025, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo. Que determina a instalação de uma lombada na rua Padre Humberto Rubig, em frente à igreja Deus e Amor, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.026, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo. Que determina a realização do manilhamento fluvial, manilhas, rede coletora de esgoto e bocas de lobo, na rua Sergino Weber Leite, na região do bairro Bordo do Campo. Indicação 5.027, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo. Que determina a realização do manilhamento fluvial, manilhas, rede coletora de esgoto e bocas de lobo, na rua José Toda, na região do bairro Bordo do Campo. Indicação 5.028, da vereadora Mari Temperasso, ao Poder Executivo. Que realiza a operação Tapa-Buraco, na rua Altivira Estoco, no bairro Bordo do Campo. Indicação 5.029, do vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determina a restauração do antipó, na rua Francisco Pereira da Cruz, no bairro Bordo Campo Largo da Roseira. Indicação 5.030, do vereador Bira do Banco, ao Poder Executivo. Que determina a reparação da luminária localizada no canteiro central da rua Joaquim Nabuco, entre os números 1.308 e 1.280, em frente à praça da escola municipal Padre Pedro Fus, neste município. Indicação 5.031, do vereador Doutor Ido, ao Poder Executivo. Que viabiliza a implantação do módulo da guarda municipal no conjunto São José Afonso Pena. Indicação 5.032, do vereador Doutor Ido, ao Poder Executivo. Que seja realizada a operação do tapo-buraco, na extensão da rua Vitor Gomes da Almeida Iná. Indicação 5.033, do vereador Professor Marcelo, ao Poder Executivo. Que faça a limpeza da via e do meio-fio na rua Doutor Muricinho, em frente ao Caique. Indicação 5.034, do vereador Professor Marcelo, ao Poder Executivo. Que amplie a iluminação no Parque São José, principalmente nos locais de alongamento e parque infantil. Indicação 5.035, do vereador Gilberto Melo, ao Poder Executivo. Que determine que os postos de saúde cedam um espaço coberto para que os pacientes e acompanhantes possam aguardar a abertura do posto pela manhã, sem a necessidade de ficar ao lado de fora dos portões, em razão da espera de senhas, ou então que os postos abram às seis horas da manhã, para que haja o recolhimento das pessoas que necessitam de atendimento. Indicação 5.036, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que viabilize a construção do calçamento na rua Santa Rita, esquina com a rua Canuto Marcial de Araújo, em frente aos números 520A e 349, bairro Cidade Jardim. Indicação 5.037, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que viabilize a colocação do suporte de iluminação pública no posto situado na rua Trindade, nº 273, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim São Paulo. Indicação 5.038, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo. Que viabilize a substituição das atuais luminárias dos postos públicos, por lâmpadas de maior luminosidade em toda a extensão da rua André Mouro, bairro Vila Margarida. Indicação 5.039, do vereador Leandro Danífer, ao Poder Executivo. Que determine que se refaçam as pinturas das faixas para pedestres e lombadas, na rua Benjamim Claudino Barbosa, no bairro Cachoeira. Indicação 5.040, do vereador Leandro Danífer, ao Poder Executivo. Que determine a aplicação do superantipo A, em toda a extensão da rua Jacob Zem, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.041, do vereador Leandro Danífer, ao Poder Executivo. Que sejam realizados estudos para a aplicação do superantipo A, em toda a extensão da rua Luisa Umelguen Nester, no bairro Rio Pequeno. Indicação 5.042, do vereador Leandro Danífer, ao Poder Executivo. Para trocar o telefone público, na rua Benjamim Necosseca, em frente ao número 1060, bairro Cachoeira. Indicação 5.043, do vereador Nonildo, ao Poder Executivo. Que determine a implantação de uma academia ao ar livre, na rua Almirante Alexandrina, esquina com a rua Piauí, no bairro Boneco do Iguaçu. Indicação 5.044, do vereador Onildo, ao Poder Executivo. Que seja implantado um redutor de velocidade, o equivalente na rua Rosildo Rocco, no bairro Cicizana. Indicação 5.045, do vereador Onildo, ao Poder Executivo. Que seja colocada uma lombada, redutor de velocidade, o equivalente na rua dos Eucaliptos, trecho compreendido entre os condomínios Serra do Mar 1 e 2, no bairro Riacho Doce. Indicação 5.046, do vereador Onildo, ao Poder Executivo. Solicitação na limpeza e recolhimento dos entulhos, na rua Nelson França, em frente ao número 50, no bairro Jardim Carme. Indicação 5.047, do vereador Onildo, ao Poder Executivo. Que seja efetuado um serviço de pintura e sinalização de trânsito horizontal e vertical, com sinalização de parada para veículos na rua dos Eucaliptos, no bairro Riacho Doce. Indicação 5.048, do vereador Onildo, ao Poder Executivo. Que viabilize estudos técnicos e posterior ampliação da RDF, Rede de Distribuição de Força para Baixa Tensão, e instalação de astres luminárias na rua Papa João Paulo II, com início no ponto de ônibus da entrada do córrego fundo até a ponta. Indicação 5.049, da vereadora Nina Singer, ao Poder Executivo. Que viabilize estudos técnicos e posterior readequação e toda extensão da rede de energia elétrica e implantação de luminárias nas ruas Raimundo Machado Faguntes, Campo Largo da Roseira e Isaura Ravaglio da Rocha, com tenda. Indicação 5.050, da vereadora Nina Singer, ao Poder Executivo. Que viabilize a implantação de antipó na estrada, vereador Domingos Benvenuto Moleta, 1.500 metros a partir da ponte Rio Cotia. Indicação 5.051, da vereadora Nina Singer, ao Poder Executivo. Que viabilize estudos técnicos e posterior readequação e toda extensão da rede de energia elétrica e implantação de postes com luminárias na rua Nossa Senhora das Graças, na contenda. Indicação 5.052, do vereador Leandro Danífer, ao Poder Executivo. Reiterando a indicação 2.757, de 2013. Que determina a vistoria, manutenção ou troca dos pontos de ônibus localizados no bairro Zaniolo. Indicação 5.053, do vereador Edson Selle, ao Poder Executivo. Que solicite ronda da Guarda Municipal com maior frequência no bairro Jardim Itália. Indicação 5.054, do vereador Edson Selle, ao Poder Executivo. Que viabilize estudos para melhorar a sinalização para quem vai fazer a conversão à esquerda, na rua Barão do Cerro Azul, para a rua Isabel Redentora, centro, devido ao grande número de acidentes. Indicação 5.055, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabiliza a reestruturação das ruas Doutor Murici e Alameda Arpo. Contemplando a implantação de rótulas, calçadas, ciclovias e demais melhorias que se façam necessárias. Indicação 5.056, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabiliza a implantação de paralelepípedo, contemplando calçadas, ciclovias e iluminação pública, galerias pluviais e demais melhorias que se façam necessárias. Na rua Constant Moro Sobrinho, no trecho entre a rua Anófio e Rótima e o Contorno Leste, no bairro Jurema. Indicação 5.057, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabiliza a aplicação de uma nova camada de antipó, limpeza das galerias pluviais e bueiros nas ruas A e B, na comunidade da Vila Costeirinha. Indicação 5.058, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. Que viabiliza estudos, incluindo topografia em todas as ruas do Jardim Lucie, no bairro IP. Com o objetivo da substituição das galerias pluviais por maior diâmetro e implantação de bueiros, conforme necessidade. Indicação 5.059, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo. E viabiliza a sinalização vertical e horizontal de proibida estacionar em um dos lados da rua João Palma Moreira, nas proximidades do Senai, no bairro Costeirinha. Abrimos, neste momento, as inscrições para uso da palavra na tribuna. Temos apenas um orador inscrito, o vereador Unildo, sendo assim passamos a palavra ao mesmo. Bom dia, senhor presidente, nosso vice-presidente, doutorido, secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que está presente, os que estão nos assistindo através da TV Câmara, pela internet. Depois de, eu diria que de longos dias de recesso, para muitos foi descanso, para muitos foi momento de muito trabalho. Eu diria que não estou gostando nada de recesso, porque a minha carga de trabalho foi mais que o dobro. Mas eu pensei que pudesse tirar uns dias de descanso, mas infelizmente não. Mas fazer o quê? Porque é a profissão que o povo nos encubiu, e foi da vontade de Deus e da vontade do povo, estamos aqui para procurar fazer sempre o melhor. E temos que trabalhar. Eu venho até essa tribuna hoje para falar algumas coisas, bem rápido também. É sobre um projeto de lei que nós fizemos aqui nessa casa, que eu diria que encabeçado pelo vereador Onildo, mas que de autoria praticamente todos nós. Um projeto de lei que vem trazer benefícios para o nosso município, para a população e para os futuros. para o futuro da nossa cidade e dos nossos filhos, que é com relação a placas e cavaletes no nosso município. Eu me lembro que na última eleição, para vereador e prefeito, eu percebi alguns acidentes até na cidade, com pequenos acidentes, com carros, com placas. e cavaletes. E aquilo foi me deixando chateado. Então, por esse motivo, nessa gestão, eu voltei com a ideia de que tinha que fazer um projeto de lei, para que acabasse com os banners, os banners não, os cavaletes, que ficam na calçada atrapalhando a passagem do pedestre. Eu não sou contra de estar penduradinho no muro da pessoa, na casa da pessoa, no poste, seja onde for. Mas sou contra que fique na área de passagem. Na calçada. A gente tem que estar se defendendo dos cavaletes, as pessoas se incomodam e tem pessoas que não têm respeito. Dá seis horas da manhã, larga tudo aquela parafernaia de cavalete, como se aquele cavalete fosse votar para a pessoa. Acho que aquilo ali se transforma em voto. Eu sei que aqui nós temos alguns candidatos nessa casa e eu gostaria que esses cidadãos que são candidatos aqui de dentro dessa casa e tenho certeza que eles vão fazer de respeitar uma lei que eles próprios ajudaram a aprovar. Estou muito feliz de saber que vocês ajudaram a aprovar e que vocês vão poder ajudar a fiscalizar para que não coloque cavalete aqui em nossa cidade. Eu sei que todos nós que estamos aqui estamos incumbidos de pedir voto para o A, B ou C. Dá uma parte ao vereador. Com certeza. Pode, pode, pode falar. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadores, pernautas e vereador Unido, vereador corregidor desta casa, eu pedi essa parte porque eu gostaria de me posicionar sobre esse assunto que vossa excelência também está colocando hoje na abertura dos trabalhos legislativos. Veja bem, como sempre trabalhamos com assuntos que necessitam de leis para reger aquilo que a gente faz, tanto em outros trabalhos, mas exatamente, exclusivamente nessa casa. Nós sabemos que existem leis federal, estadual e a municipal. E umas leis que sobrepõem sobre as leis que nós fazemos aqui. Nós criamos, votamos e entendemos que ela passa a fazer parte do meu dia a dia, do dia a dia dos vereadores, do dia a dia dos senhores e senhoras que estão presentes aqui. E isso é para ser a realidade, é para ser a verdade. Mas acaba não sendo, até porque existe uma lei maior que se sobrepõe sobre a lei municipal. Como vossa excelência sabe, e nossos nobres pares, eu estou postulando uma cadeira no Congresso Nacional. Estou com a propaganda na rua. Se eu vejo propaganda de N candidatos ao governo, de N candidatos à Câmara Federal, à Câmara Legislativa, ao Senado, e eu fico lá com cara de paisagem olhando todas aquelas propagandas e não posso colocar a minha propaganda lá, porque eu votei e quero cumprir e sou cumpridor da lei, faço leis para ser cumprida. Mas eu vou ter que me render, nobre vereador, a lei de vossa excelência, da qual eu como par, como companheiro, votei, fui favorável, mas eu tenho que me render as evidências. Eu não posso deixar passar essa oportunidade de apresentar o meu nome da Vila Oil até o Guatupê ou do Jardim Botânico até Paranaguá. Eu não posso, eu vou colocar os cavaletes. Agora, quero deixar bem claro a vossa excelência, que em maneira nenhuma, em momento algum, eu deixo de hipotecar apoio a vossa excelência, a sua lei, que eu acho que de importância e um passo à frente, um passo adiante, essa cidade deu quando fez isso. Mas nós precisamos entender que nós somos ordeiros, somos ordeiros, somos de bons costumes e cumprimos a lei. Meu muito obrigado. Obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte, companheiro, entendo da tua colocação, entendo que é uma lei, que ela existe, é uma lei federal, mas quando se fez essa lei, principalmente os deputados federais que fizeram essa lei, eles não entenderam de fazer algo que pensasse na população. Porque temos vários meios de colocar nossa imagem, de colocar nossa proposta na rua. Nós temos carro que podemos pilotar, nós temos meios eletrônicos que podemos apresentar nossa imagem, nossa proposta. Nós temos meios de comunicação que é rádio e televisão que podemos apresentar nossa proposta. Nós temos as casas das pessoas que é o local mais ideal para mostrar que nós temos capacidade de entrar na casa das pessoas. nós não precisamos ir para o meio da rua passar a perna e alguém derrubar para mostrar que nós estamos ali. É isso que eu considero. E eu acho que o cidadão que faz isso, se ele não respeita o cidadão que tem uma lei dentro do município, ele não vai respeitar no Estado e nem no Senado Federal. é isso que eu quero e que essa proposta seja debatida e que vá para o Senado Federal também. Porque é uma vergonha você não ter o direito de ir e de vir. É isso que me incomoda numa lei que se faz lá por cima e não respeita as leis municipais. O nosso país está cheio de leis que não são cumpridas. O nosso país está cheio de propostas que são propostas em vão. São coisas, então eu sempre peço e digo, tem vários meios de você apresentar a tua proposta. Desculpa, companheiro Leandro, isso não é para você, é para a nação brasileira. Porque hoje eu sou um simples eleitores, mas amanhã eu posso ser um candidato. E eu acho que o respeito com o ser humano com o eleitor tem que ter. Porque a partir do momento que você faz uma lei e não se respeita a lei, não vai respeitar o eleitor. Como é que vai entrar dentro da casa do eleitor pedindo um voto se você está lá na rua derrubando um pedaço de pau? Essa é a minha visão. Me desculpe, e eu quero dizer para os senhores e senhoras que trabalham para todos os candidatos, aonde eu passar que eu ver um cavalete na rua, seja de quem for, a minha proposta, a minha conversa vai ser essa. Se esse cidadão não respeita o teu município, não respeita você andando na rua, aquela senhora de idade que anda ali com a muleta, que anda com a cadeira de roda, vai respeitar lá no Senado? Hoje nós temos condições de andar, de ir para baixo, para cima, mas amanhã é nós que estamos andando aí com a cadeira de roda, com a muleta, faltando vista para enxergar para onde passamos. e daí? O que os senhores me disseram? E eu vou trabalhar em cima disso, seja lá o que for, seja o candidato que for, me perdoe, eu tenho capacidade para entrar dentro da casa da pessoa e pedir para colocar uma placa, um adesivo na janela do cara e se não for possível isso, pedir um voto, seja qual for o meu candidato, eu vou para dentro da casa das pessoas, eu não vou colocar nada na rua que possa prejudicar as pessoas. Desculpe, senhores, meu desabafo, mas essa é a realidade, temos que respeitar para ser respeitado. Eu quero falar um pouquinho hoje também até para lembrar o companheiro Zé Vieira, graças a Deus companheiro Zé Vieira, está saindo do papel a nossa nova delegacia de São José dos Pinhais, é o meu sonho, já foi para a licitação eu devo trazer em mãos aí esse documento, a delegacia de São José dos Pinhais até o pessoal está muito feliz, foi muito rápido a ação da prefeitura e conseguiu o terreno e está de parabéns ao pessoal que fez o movimento, aí até o próprio Luiz Paulo que estava junto com a gente nessa luta. Começamos aí com o companheiro Mendes, foi junto a CIAP, junto a ordem dos advogados, mais os laios e outras entidades que estiveram junto que não consigo lembrar agora o momento que não marquei também aqui, mas posteriormente a gente possa vir aqui e agradecer essas pessoas. Eu me lembro também que a gente deu o primeiro passo foi lá no gabinete do Douglas Fabrício, que nós tivemos, fomos até a Secretaria de Segurança e depois o Francisco Bira entrou nessa luta junto, que também deu uma alavancada legal, inclusive foi palco do nosso companheiro Luiz Monteiro também comentar aqui sobre a delegacia, que é uma cobrança também do município e da comunidade que precisa, então graças a Deus, saiu, está indo para a licitação e se Deus quiser a gente deve trazer aqui essa licitação aqui para apresentar para vocês, se Deus quiser que aconteça isso, né? Eu quero dizer para vocês também que eu tenho uma resposta da autopista, não só da autopista, mas que veio lá do governo federal, com relação à abertura da entrada para o Campo Largo da Roseira, para o Jardim Carme e Fabiola, onde nós estivemos numa reunião com o Gilberto, com a Nina, mais outras pessoas que estiveram junto que eu não consigo me lembrar, com o prefeito, secretário de transporte aqui do nosso município e eu acabei recebendo uma resposta favorável, só não deram prazo para quando começar essas obras, é claro que a gente tem que trabalhar isso o quanto antes, porque é um transtorno geral, aquelas entradas ali para o Jardim Carme e Fabiola e lá para a Áudio também, que entra por ali, o Campo Largo da Roseira, então a gente precisa o quanto antes e eu estou muito feliz com a resposta que eles mandaram, espero que isso seja verdade e que não seja só um calmante para que a gente baixe a guarda e esqueça da autopista e que esqueça das pessoas que têm responsabilidade com o nosso município, porque o DENIT, conforme disse o engenheiro aquela vez, o DENIT faz as ordens lá por cima, mas nem sabe que existe São José dos Pinhais ou sabe que existe São José dos Pinhais, mas não sabe a necessidade da população o que é prioridade e o que não é, então não vamos baixar a guarda, vamos continuar trabalhando. Eu tinha outros assuntos aí para conversar hoje, mas vou deixar para outro dia, quero agradecer a todos vocês pela atenção e pedir desculpa de repente de eu me exaltar um pouco, a gente não se prepara para o momento e às vezes a gente acaba falando alguma coisa que não deve. Bom dia a todos. Eu gostaria de explicar nesse momento a população aqui presente como se trata da primeira sessão no segundo semestre, ainda não possuímos projetos na ordem do dia, sendo assim, abrimos as inscrições para o uso da palavra na explicação pessoal. e aí E aí Confirmando as inscrições, estão inscritos Vereador Leandro Danifer, Vereadora Lúcia Estoco, Vereador Onildo E último orador, Vereador Tadeu Camargo E Vereador Wilson Cabelo Sendo assim, passamos a palavra para o primeiro orador, Vereador Leandro Danifer Senhor presidente Senhores componentes da mesa diretiva Vereador Corregidor Vereadores, Vereadoras, Internautas Senhores e Senhoras Presidente, eu pedi a palavra nesta manhã Tão somente Para dizer da satisfação de estar voltando Aos trabalhos do Segundo período legislativo Deste ano Desejar aos nossos pares A Vereador Fenemê A Vereadora Lúcia E também A todo São José Aquele que possa ter Sobriedade E consciência de escolher Bem aquele para decidir os destinos da nossa cidade Sabedores que somos Que Teremos Centenas de pessoas que Escolherão São José Como seus locais agora Que estarão aqui Que não tem identidade nenhuma conosco Porque quando nós trazemos alguém É porque tem uma identidade conosco Porque nós Avalizamos e avaliamos Não é verdade? E assim Nós estamos propondo A nossa participação nesse pleito Certo de que nós vamos estar Constribuindo Para que as coisas Nesse município Doravante Sejam Regidas Concorridas Acertadas E determinadas Pelo poder legislativo Desse município Era a minha fala Nesta manhã Meu bom dia Muito obrigado Uma palavra A Vereadora Lúcia Estoco Bom dia Senhor Presidente E mais companheiros Companheiras Público aqui Presente E internautas Faço uso da palavra Em relação a esse ofício Vindo do governo federal Sobre o número 855 2014 De uma verba liberada Lá para o Parque Limear Do Rio Itaqui Atravessa a verba É um valor de 807.920 reais 67 centavos Que veio Do Ministério das Cidades Esse convênio Ele foi assinado Em 31 de 10 de 2011 E foi liberado Agora Dia 2 de 7 De 2014 Isso daqui Eu estou fazendo uso disso Porque nós tivemos No sábado A Caravana da Cultura No nosso bairro O qual foi Um sucesso Foi muito bom Esteve lá Muitas pessoas Que por lá Passaram Vários companheiros Lá também Estiveram Eu vi lá O Abelino O Leandro O vereador Amário Acho que o Luiz Também passou por lá O Silvio Monteiro Mas uma coisa Que me marcou Que me deixou muito triste Foi no final Quando um grupo De Aquelas bandas Lá Como é que a gente chama Lá Rap Acho Que Fizeram uma crítica Eles têm direito Então espero que aqui Realmente essa verba Seja aplicada E que A ansiedade Daqueles meninos Seja feita lá Para eles Nesse parque linear Umas áreas de lazer Um campo de futebol Atividades Para as senhorinhas Uma academia ao ar livre Que Que seja cumprido lá Que está aqui Os 807 Também Estou feliz Que O Borda do Campo Ganhou Três Semês E ontem Passando lá na rua Conceição Almeida Esquina com Emílio Furman A terceira Teve seu início Com verba Do governo federal Está feita Sua terra Planagem Também as passarelas Onde uma pessoa Perdeu a vida Num protesto Que foi feito Na 277 No mês de março Onde foi ganho Três passarelas A da Zinite Da Vila Nova E do Libanópolis Cheguei atrasada Na sessão Atendi uma ligação Do seu Albino Diz que a obra Do Zinite Começou E daqui um mês Começo Da Vila Nova E em seguida Do Libanópolis É vitória do povo Que o povo merece Também veio pra mim Um ofício aqui Da Oi Que essa me entristece Foram dois anos Pedindo pra tirar Um póster No meio De uma rua De uma linha Da empresa Oi Que ficava atrapalhando Lá na rua Estela Mar e Resende Teve que acontecer Um acidente Onde houve Um grave acidente Que quebrou o posto O posto ficou pendurado Lá mais de 15 dias Pra depois Ir lá e tirar o posto No dia 8 de julho Então é isso Que eu tenho a colocar E também a desejar A todos nós Que aqui estamos Que esse segundo semestre Sejam de realizações De sucesso E de bom trabalho A todos nós Bom dia Uma palavra O vereador Onildo Dispensa a palavra O senhor presidente Obrigado Uma palavra O vereador Tadeu Camargo Bom dia Bom dia Senhor presidente Mesa diretiva Nobres vereadores Vereadoras Público presente Jornalistas E os que nos assistem Pela TV Câmara Eu quero a minha palavra Nesse dia É Apenas para Conscientizar A todos nós Dia 5 de agosto Comemorado Dia Nacional Da Saúde Comemorado Nessa data Em função Para homenagear O sanitarista Carioca Oswaldo Cruz Que muito contribuiu No Brasil Na época Das infecções Das doenças E de tantos problemas Graves Que o Brasil Atravessou Alguns anos atrás Mas se falando Em Dia Nacional Da Saúde Nós nos preocupamos Em ver Em decorrência Do descaso Que a saúde A nível nacional Vem sofrendo A cada dia Que se passa Onde famílias Se tornam impotentes Ao depender Do sistema único De saúde Quando vê Seus entes queridos Falecendo em portarias Nós vemos reportagens A respeito disso Acontecendo No Brasil inteiro Ontem Nós tivemos informação E segundo Nosso companheiro Vereador Luiz Paulo Cidade vizinha Uma cidade com uma arrecadação Muito boa também Que é Araucária Com problemas E o seu hospital Praticamente fechando Então não é exclusividade São José dos Pinhais As dificuldades Que estão instaladas Na saúde Quero conscientizar A todos E para que Nesse período Em que se aproximam As eleições Deputado estadual E federal Possamos cobrar Com mais veemência A fiscalização Dos dinheiros Direcionados A saúde Porque se provou Pelo governo federal Que tem dinheiro sim Para fazer Estádios para a Copa Tem onde buscar Recurso Tem onde buscar Dinheiro Que se faça A mesma Dedicação Angariando E canalizando Recurso para a saúde A nível de Brasil Para que possamos Sair dessa situação Que está instalada Muito obrigado Senhor presidente E um bom dia a todos Com a palavra O último orador Vereador Wilson Cabelo Obrigado presidente Bom dia presidente Bom dia mesmo Vereadores e vereadoras Público aqui presente E a TV Câmara E os amigos nossos Para a internet Presidente Peguei a palavra Só para agradecer A presença A dona Gisleine Uma senhora Lá do Evelinar Lá que eu fiquei Conhecendo a luta dela Que vem criando Uma filha Não criando em casa Mas criando dentro Do hospital Pequeno Príncipe Onde hoje essa menina A Daiane Ferreira Que me deu uma alegria Aqueles dias Daiane Voltei para casa Tudo deslumbrado Com a sua força E vontade De viver E que sirva de exemplo Para muitos aqui Que as vezes acham Que a vida está difícil Que é um probleminha De um cavalete Que é um probleminha De alguma coisa Um joelho Que vai ser operado amanhã Entendeu E de repente Nós temos a Daiane Uma guerreira Onde a gente vai ver Daiane Tudo que a Câmara De vereadores Essa casa Que puder fazer Para te ajudar Ela vai fazer Tá bom Obrigado pela sua visita A minha irmã Ivone Que vem visitar hoje Obrigado também Muito obrigado Presidente Antes de encerrar Nossa primeira sessão Eu gostaria de fazer Um convite muito especial Para todos os vereadores Para que na sala Da presidência Possamos conhecer O exemplo de vida Que esta bela jovem A Daiane Ferreira Da região da Vila Iná Para que a gente possa Conhecer a história De vida dela Porque tenho certeza Como bem disso O vereador Wilson Cabelo É um exemplo Para todas as pessoas Que moram em São José dos Pinhais Agradecendo a presença De todos E nada mais havendo a tratar Eu declaro encerrada A presente sessão Convocando a outra Para o dia 7 de agosto De 2014 No horário regimental A sessão está encerrada A sessão está encerrada A sessão está encerrada A sessão está encerrada